Se inscreva-se no canal Tiago Souza React. Os dois fazendo cagadas. KKKK, essa melhor acreditei. KKKK, essa melhor acreditei. Os dois fazendo cagadas. Melhor que ela caiu no golpe. Se inscreva-se no canal Tiago Souza React. KKKK, essa nem eu acreditei. Se inscreva-se no canal Tiago Souza React. Melhor que ela caiu no golpe. KKKK, essa melhor acreditei. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10. Oh, 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 oh! Mas esse motocicleta foi parar ali, minha joia. Assumo do trabalho do cabo de aço, cara. Meu Deus, eu vou... Tu vinha conduzindo a motocicleta, foi? Isso. Tu vinha em qual sentido? Eu vinha no sentido Parangaba, vindo pra Parangaba aí. Aí o que foi que aconteceu? Aí, esse poste caído aí no chão aí, tinha esse fio aí, esse fio aí subindo aí, enganchado aí. Aí a gente vinha, não deu pra ver o fio, por causa que é preto, como é que é que vai ver um fio na azul. O poste já tava caído? Já tava caído. Aí a gente bateu no fio, saiu bolando aí, a moto enganchou no cabo de aço e subiu lá pra cima. Gente, colidiram. Os dois rapazes ficaram no chão e a motocicleta subiu pelo cabo de aço, ficando naquela situação. Mais uma vez a gente vai chegar aqui, meu Deus, que coisa impressionante, viu essa? Coisa impressionante. Gente, eu nunca vi isso na minha vida, meu irmão. Então tá aí, pessoal, que situação é? Agora tudo ocasionado por aquele poste. O poste que sofreu um tumbamento por conta de um motorista de ônibus que bateu no mesmo. O poste quebrou ali no chamado pé do poste. Durante a madrugada de hoje quebrou e ocasionou todo esse acidente. Aqui, da Avenida Dedé Brasil, nesse flagrante exclusivo e impressionante. Wander Gomes para o Cidade 190. O poste quebrou ali no chão. O que ele estáрем poste. Sai do WhatsApp desgraçado, vai trabalhar, filho do ego! Não, 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 não.